Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Boron aí da Loteria, gente, mais 100 jogos da Arquina de São João, já postei 100, mais 100, 200, né gente? Como eu falei, cada bilhete tem 10 jogos, total de 10 bilhetes, somando 10 vezes 10, 100 jogos, viu gente? Mais 100 jogos, totalizando 200, por enquanto, tá gente? Daqui a pouco eu vou postar mais 100 jogos, tem como postar tudo de uma vez só, que fica até difícil, né gente? Então tá aí, 10 jogos, 20 jogos, 30 jogos, 40 jogos, 50 jogos, 60 jogos, 70 jogos, 80 jogos, 90 jogos, 100 jogos, então tá aí gente, 100 jogos da Arquina de São João, boa sorte a vocês que estão participando, vocês que acreditam, que creem, que têm fé, são determinados, e principalmente são temmosas, gente! A pra Loteria tem que ser temoso! Muito obrigado, e daqui a pouco mais 100 jogos do Boronquina de São João, gente! Falou, Carlos G, um amigo de sempre!